Quero ver todo mundo dançando, hein? Vai! Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, come, hum Que gostoso, hein? Vem! Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum Que gostoso, hein? Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum Que gostoso A noite só começa quando a gente se esbarra na balada e rola um clima Vem cá que eu te pego e me entrega um pedaço de bom caminho Só você sabe fazer com jeitinho Aquele carinho Só de olhar eu já sei, sei A pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum Que gostoso Você quer, quer, tome, tome Você quer, tome pegada Você quer, tome, hum Que gostoso, hein? A noite só começa quando a gente se esbarra na balada e rola um clima Vem cá que eu te pego e me entrego um pedaço tipo o caminho Só você sabe fazer com jeitinho aquele carinho Só de olhar eu já sei, sei a pegada que você quer Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Como é que é? Vai Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome, tome, você quer, tome, hum, que gostoso Você quer, quer, tome, tome, você quer, tome pegada Você quer, tome, hum, que gostoso Chegada gostosa, hein? Simbora! Oh, oh, oh!